Elas são conhecidas popularmente como lentes de contato dentárias e são colocadas sobre os dentes para harmonizar o sorriso. Hoje em dia, essas lentes são ainda mais finas e feitas de um laminado cerâmico. Nos últimos cinco anos, acabaram então virando febre, principalmente entre os famosos. Alguns, como por exemplo o cantor Kevinho, têm causado alvoroço nas redes por mostrarem seus dentes sem o procedimento. Os dentes parecem pequenos e como se estivessem desgastados, o que não necessariamente acontece durante a colocação da lente. A dentista especialista em prótese dentária explica toda essa questão em detalhes falando sobre os tipos de procedimento. Mas tem outra questão que exige cuidado. As lentes podem ser as causas de um problema ainda maior no nervo do dente. O tema em questão é a obtenção do sorriso perfeito por meio de lentes de contato, facetas, coroas parciais ou totais normalmente realizadas em cerâmica. Elas podem ser realizadas tanto em pacientes jovens como da terceira, quarta idade. Em relação aos quatro tipos citados, o que diferencia basicamente é a quantidade de desgaste realizada na estrutura dentária para a confecção de cada uma dessas peças protéticas. Em ordem crescente de desgaste, as lentes de contato são as que menor necessitam de desgaste dentário ou nenhum, o que é muito difícil. E as coroas totais são as que exigem maior quantidade de desgaste do dente. Cabe ao dentista escolher, avaliando cada elemento dental individualmente, qual das opções é necessária para aquele dente. Nós avaliamos normalmente alteração de cor, extensão das restaurações, quantidade de restaurações, posicionamento dental. Sempre visando um equilíbrio funcional e estético. A durabilidade, por mais que sejam feitas manutenções periódicas com visitas ao consultório, por mais que o paciente tenha os cuidados em casa, elas terão que ser trocadas sim, por um tempo maior ou menor de tempo. O que é muito individual para cada caso e para cada paciente. Alguns fatores têm que ser analisados antes de dar uma previsão de troca. E, por mais que se ache que é um tratamento conservador, a estética por meio das lentes de contato, isso é muito perigoso acreditar. Por quê? Porque uma vez que você coloca uma broca na superfície dentada ou, em casos muito específicos, que não haja nenhum desgaste, apenas a superfície, ela é tratada para a colagem, para a cimentação dessa peça, o dente sofreu alterações. Algumas dessas alterações podem levar a danos irreversíveis, como uma alteração culpar do nervo do dente, ocasionando a necessidade de um tratamento de canal, o qual enfraquece, e ao longo da vida pode haver a fratura radicular desse elemento dental. E, com isso, a única opção de tratamento seria o implante e outros tipos de prótese. Portanto, cabe ao cirurgião dentista, ao profissional, ter a ética na indicação de um tratamento mais conservador para o seu paciente, conscientizando-o que, às vezes, um tratamento mais longo, como uma ortodontia seguida de um clareamento dental, é mais seguro, exige menos manutenção, do que um tratamento imediatista, rápido, para a obtenção de uma estética do sorriso perfeito, onde é um caminho sem volta.